Remédios similares aos de marca terão que passar pelos mesmos testes de qualidade exigidos para os genéricos. Autorizado quase 2 mil novos voos que vão operar durante a Copa do Mundo. E veja também, inscrições para o ProUni terminam amanhã. Até agora foram mais de um milhão de inscritos. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Na hora de comprar o material escolar, é bom ficar atento aos itens de uso coletivo que os colégios não podem cobrar na lista de produtos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Até o fim do ano, os remédios similares, que assim como os genéricos, têm a mesma fórmula dos medicamentos de marca, vão ter de passar por testes que comprovem a eficiência. A regra já avalia para os genéricos. O objetivo é aumentar as opções do consumidor, que poderá com a mesma receita, escolher por um remédio de marca similar ou genérico. Você sabe o que são os medicamentos similares? Eu não sei, eu conheço o genérico, né? E não o similar. Medicamentos similares são remédios que contêm os mesmos princípios ativos, concentração e modo de uso dos chamados medicamentos de referência, que são os produtos originais com fórmula patenteada. Ou seja, assim como os genéricos, eles são mais uma opção ao medicamento original. Mas ao contrário dos genéricos, que somente podem apresentar na embalagem o princípio ativo, os similares têm um nome comercial. O similar é quando já pega a fórmula pronta e só questão de laboratório, né? Só muda o laboratório. A fórmula já foi descoberta através de referência. Hoje, esses medicamentos similares não precisam apresentar testes comprovando que desempenham a mesma função terapêutica e têm a mesma segurança do remédio tradicional. Mas isso deve mudar. Até o fim deste ano, os fabricantes terão que submeter os similares a testes de eficiência para obter registro de comercialização, como já ocorre com os genéricos. Sem essa comprovação, eles não poderão ser vendidos. Para obter o registro, junto à Anvisa, os fabricantes deverão apresentar ao órgão testes que comprovem a segurança, eficácia e qualidade dos remédios similares vendidos nas farmácias. As embalagens vão passar a ser identificadas com a sigla EQ, que significa medicamento equivalente. Esses medicamentos equivalentes passaram pelos mesmos testes que os genéricos passaram. Então, nós temos segurança em dizer que o mercado brasileiro tem medicamentos de referência e tem cópias genéricas ou equivalentes que passaram por testes rigorosos que garantem que eles realizem o mesmo efeito no organismo. Quando a medida entrar em vigor, o consumidor vai poder escolher entre o medicamento de referência, o genérico e o similar com a mesma receita médica. Os preços dos medicamentos equivalentes ainda vão ser definidos, mas a expectativa é que, com mais opções no mercado, os preços dos remédios caiam. O que o Ministério da Saúde defende é que, quando existir um medicamento equivalente, ele também seja obrigado a ter um registro de preço 35% a menos do que o medicamento de marca. Agora, para o consumidor, esse preço poderá ser ainda menor, porque vai ter disputa, vai ter concorrência. Quanto mais opções o consumidor tiver, mais chance dele ter um medicamento mais barato. Por isso a importância do medicamento equivalente. Assim como as crianças, os adultos também devem manter a caderneta de vacinação em dia. O Programa Nacional de Imunizações do Governo Federal oferece uma série de vacinas. Para este ano, estão previstas no calendário nacional mais três vacinas para os adultos. A contra o HPV, hepatite A e também uma para gestantes, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. A aposentada Ângela veio hoje ao posto de saúde tomar o reforço da vacina contra a hepatite B. A caderneta da aposentada está sempre em dia. Eu acho muito importante a gente estar com a saúde sempre em dia. Não só as vacinas, como os check-ups, tudo mais, né? Já a dona Aurora veio hoje ao posto trazer o neto, o pequeno Exac de três meses, para tomar a vacina tríplice. Quanto a difteria, tétano e coqueluche. A vacina tem um potencial muito grande de zelar pela criança e não deixá-la adoecer, porque é uma época muito difícil para as crianças. E tudo que você faz com a vacina é simplesmente boa proteção para a criança. Em 40 anos, o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde desenvolveu um dos melhores e mais complexos sistemas de vacinação do mundo. Na Organização Pan-Americana da Saúde, o programa é citado como referência mundial. O programa começou pequeno, oferecendo apenas quatro vacinas para as crianças menores de um ano. Hoje é um programa que nós falamos que é de vacinação da família, englobando vacinas para as crianças, adolescentes, adultos e idosos. Portanto, hoje nós temos 43 imunobiológicos oferecidos nessa rede, sendo que 14 são vacinas. Para este ano, o Ministério da Saúde prevê a oferta de mais três vacinas no calendário nacional. Atualmente, o Sistema Único de Saúde oferece 25 tipos de vacinas e cerca de 90% delas são produzidas aqui no Brasil. Novas tecnologias para o setor de telecomunicações. Empresas interessadas em participar do programa Inova Telecom têm prazo até a próxima semana. O programa vai receber investimentos de um bilhão e meio de reais. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio do Planalto e de lá traz os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. O Inova Telecom é parte do programa Inova Empresa, que é um plano que foi lançado pelo governo federal em março do ano passado e que prevê quase 33 bilhões de reais para apoiar projetos de desenvolvimento tecnológico em diversos setores. O Inova Telecom tem o objetivo de apoiar iniciativas para desenvolvimento tecnológico no setor de telecomunicações. E para saber mais sobre esse programa, eu vou conversar com Éder Alves, que é o secretário executivo adjunto do FUNTEL, o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações. Bem, secretário, de que forma esse programa pode ajudar no desenvolvimento do setor de telecomunicações? Que benefícios pode trazer? Boa noite. Boa noite. É importante colocar duas questões. Em primeiro lugar, o programa tem a capacidade de reunir recursos de vários ministérios. Nós temos recursos do Ministério das Comunicações, por meio do FUNTEL, e recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio do agente financeiro FINEP, e, além disso, aportes do BNDES. Então, quando nós reunimos todos esses recursos, nós temos um montante grande, que é cerca de R$ 1,5 bilhão a ser investido nos quatro anos, e temos capacidade, em um único edital, de controlarmos melhor, darmos melhor direção estratégica a esse investimento. O segundo motivo é que nós, por meio desse edital, nós estamos incentivando a parceria entre empresas e institutos de desenvolvimento do setor. Isso torna mais fácil que a tecnologia desenvolvida no Instituto de Ciência e Tecnologia seja transferida para a empresa. E que tipo de projetos vão ser selecionados? São projetos específicos para o setor de telecomunicações, que casam com as demandas que nós temos, por exemplo, projetos para infraestrutura de fibra ótica, projetos para expansão das redes de telefonia e banda larga, tudo isso em consonância com o grande programa do setor de telecomunicações hoje, que é o Programa Nacional de Banda Larga. E que tipo de empresas, que empresas podem se inscrever? A princípio, todas as empresas a serem inscritas devem ser empresas nacionais. Nós temos o papel da empresa líder, que é a empresa maior, a empresa com faturamento anual de pelo menos 30 milhões. Essa empresa é a que apresentará o plano de desenvolvimento junto aos agentes financeiros. Mas, além disso, nós temos uma cadeia de empresas menores e também centros de pesquisa e desenvolvimento, que recebem recursos não reembolsáveis. Nós temos instrumentos para diferentes atores. As empresas, nós temos financiamento com juros baratos e para os centros de pesquisa, que normalmente estão junto às universidades, nós temos o fomento. Obrigado pela participação. Éder Alves, secretário executivo adjunto do Funtel, o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações. As empresas interessadas têm até sexta-feira da semana que vem, para manifestar interesse, que pode ser feito pelo site da FINEP, o www.finep.gov.br. E o resultado dessa seleção vai ser divulgado em junho. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Boa noite. Mais 6 mil megawatts de capacidade instalada e quase 7 mil quilômetros de novas linhas de transmissão de energia elétrica. Essa meta para 2014 foi anunciada hoje em Brasília pelo ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. O ministro também reforçou o compromisso com o programa Luz para Todos. Serão realizadas mais 265 mil novas ligações, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. A Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Caixa Econômica Federal firmaram uma parceria nesta quinta-feira para reforçar o Programa Federal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A partir do dia 20 de janeiro, uma agência Barco da Caixa vai percorrer nove municípios da ilha de Marajó, no Pará. Na embarcação, as mulheres poderão abrir contas, sacar o benefício do programa Bolsa Família, além de informações sobre microcrédito orientado. Para saber o cronograma das viagens dos barcos na região norte, basta acessar o site da Secretaria de Políticas para as Mulheres. O levantamento mais recente da Secretaria de Políticas para as Mulheres mostra que 13 milhões e meio de mulheres já sofreram algum tipo de agressão. Muitas destas mulheres moram na região amazônica e têm dificuldade em denunciar devido às condições locais, como longas distâncias e os rios. Termina amanhã às 23 horas e 59 minutos o prazo para inscrições no programa Universidade para Todos, o ProUni. O programa, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de educação superior, já teve mais de um milhão de inscritos. O desejo do estudante de Fortaleza, nascido numa família sem muitos recursos, era estudar medicina. Depois de cumprir quase toda a formação básica em escolas públicas e fazer o último ano do ensino médio com bolsa integral num colégio particular, ele conseguiu entrar na faculdade para estudar fisioterapia, mas sem condições de pagar, teve de abandonar o curso. Anos depois, conseguiu uma bolsa pelo ProUni e hoje está no quinto semestre de medicina na Universidade Católica de Brasília. ProUni me deu uma oportunidade ímpar que, de outra forma, eu não teria. Como ele é um programa voltado para os estudantes de escola pública ou particular com bolsa de 100%, eu jamais teria condição de pagar mais de R$ 4.500 por mês em uma universidade para cursar medicina. Então, fiz o Enem, consegui uma nota satisfatória que me pôs dentro da universidade através do programa. As bolsas integrais, como a de Cristiano, são para estudantes de famílias em que cada pessoa ganha até um salário mínimo e meio. Quando a renda é de até três salários mínimos, o estudante pode receber uma bolsa parcial e pagar só a metade do valor das mensalidades. Para concorrer, o aluno precisa ter tirado no mínimo R$ 450 no Enem e não pode ter tirado zero na redação. Também tem de ter feito ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular. Sim, foi emocionante porque era o sonho de infância, o sonho que eu sempre quis fazer medicina, ser médico. E agora eu me vejo realizando o meu sonho de uma vida toda. Um sonho que não era só meu, na verdade. Meu dos meus pais também. Eu acho que é no sonho da família inteira. Até por ser o primeiro da família a cursar uma universidade. O resultado da primeira chamada sai no dia 20 de janeiro e a segunda chamada do ProUni no dia 3 de fevereiro. Para se inscrever no ProUni, basta acessar o site prouni.mec.gov.br. Reforçando, as inscrições acabam amanhã, às 23 horas e 59 minutos. E assim como o ProUni, o sistema de seleção unificada, o Sisu, o Enem e a expansão da Rede Federal de Ensino Superior estão garantindo acesso à educação superior em todo o país. E esse é o tema dos Cenas do Brasil desta noite. O balanço do Sisu e as políticas de acesso ao ensino superior estão em debate nos Cenas do Brasil. Com o Sisu ficou tudo unificado. Você presta uma prova só, você faz o Enem e com ela você concorre em todas as faculdades públicas do Brasil. É ao vivo daqui a pouco, logo após o NBR Entrevista. Na volta às aulas, é sempre uma correria para comprar o material escolar. Este ano é preciso ficar atento. Desde dezembro do ano passado, os colégios estão proibidos de pedir itens que não sejam de uso exclusivo do aluno, o chamado material coletivo, como papel higiênico e copos descartáveis. As escolas que incluírem este material podem ser multadas. Os fiscais do PROCON visitam as escolas para verificar irregularidades nas listas de material escolar. Desde dezembro de 2013, as escolas estão proibidas de solicitar aos pais a compra de material que não será de uso exclusivo do aluno, mas para uso coletivo, como copos descartáveis, fita adesiva e resmas de papel. Neste colégio de educação infantil, a fiscalização encontrou a lista impressa com a relação dos itens de uso coletivo. Aqui no Distrito Federal, em menos de uma semana, das 17 escolas fiscalizadas, 13 foram autuadas pela exigência de material coletivo ou pela falta de um plano de execução, que detalha como o material didático será utilizado durante o ano letivo. Os estabelecimentos de ensino vão passar por processo administrativo e podem ser multados. O plano de execução vai dizer exatamente aos pais onde aquele material que é exigido do aluno será utilizado durante o ano letivo. Ou seja, se pede, por exemplo, uma canetinha, vai ter que dar descrito onde essa canetinha será utilizada, em qual matéria e provavelmente o período em que ela será utilizada. Os pais podem denunciar ao PROCON de cada estado os casos em que a escola solicitar a compra de material coletivo. Esse material tem que estar incluído dentro do valor pago a título de mensalidade. Então, qualquer pai que se vê nessa situação de exigência tanto do material ou de valor para a aquisição desse material, ele pode procurar um órgão de defesa da sua cidade e registrar sua denúncia, porque essa atitude praticada pelo estabelecimento de ensino é abusiva e ilegal. Seu Nazareno veio comprar o material escolar para a neta e se assustou com o tamanho da lista pedida pela escola e com os preços. Para ele, a nova lei que proíbe o pedido de material de uso coletivo vai garantir gastos a menos. 90% dos pais, como eu, não têm conhecimento dessa lei e ela vem em boa hora para aliviar o orçamento da família brasileira que já está um pouco apertado. As vendas do comércio varejista em novembro do ano passado tiveram um aumento de 0,7% na comparação com o mês anterior. Com isso, o volume de vendas registrou o nono mês consecutivo de alta. Em relação a novembro de 2012, as vendas do varejo cresceram 7%. De acordo com os números divulgados hoje pelo IBGE, nove das dez atividades pesquisadas registraram alta, com destaque para a venda de veículos e motos e artigos farmacêuticos. Quase 2 mil novos voos vão operar durante o período da Copa do Mundo aqui no Brasil. A autorização foi dada hoje pela ANAC. 25 aeroportos vão receber os novos voos. 12 nas cidades-sedes e 13 nas cidades com até 200 quilômetros de distância dos estádios. A expectativa é de que o aumento de voos diminua o valor das passagens. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, avaliou as solicitações das empresas aéreas para mudança nos voos durante o período da Copa do Mundo. Entre os itens analisados pela ANAC para redefinição da malha de voos durante a Copa, estão as condições operacionais das empresas aéreas e também a capacidade dos aeroportos. Como pista, pátio e terminal de passageiros. Com base na análise desses dados, a agência autorizou 1.973 novos voos e cerca de 80 mil voos foram incluídos ou alterados. A redefinição dos voos vale para o período de 6 de junho e a 20 de julho e é necessária para atender a maior demanda de passageiros durante a Copa do Mundo. Segundo o presidente da ANAC, Marcelo Guaranis, a agência vai fazer um monitoramento para evitar preços abusivos e o maior número de voos deve garantir o menor preço aos passageiros. As empresas, a partir de agora, ou seja, a partir da semana que vem, elas podem passar, elas vão analisar dentro dos seus planejamentos esses horários que nós estamos fazendo e podem passar a comercializar esses novos voos. Com maior oferta de voos para a cidade onde haverá mais demanda, nós entendemos que podemos ter preços mais baixos, sim, e esperamos isso. Lembrando que até agora só foram comercializadas 4% dos assentos para este período. Então, imaginamos que um número maior de passagens passará a ser comercializado a partir de fevereiro. Ainda, segundo o presidente da ANAC, a agência vai fiscalizar a operação das empresas aéreas para garantir o bom funcionamento dos aeroportos, mesmo com a maior demanda de passageiros. A ANAC vai colocar toda a sua força de trabalho na fiscalização desse período. Nós teremos gente em todos os aeroportos coordenados, são 25 aeroportos coordenados, ou seja, são mil pessoas da agência que vão estar envolvidas nessa operação e para fiscalizar tanto as condições operacionais, condições de segurança, quanto o direito dos passageiros. Qualquer alteração em voo que o passageiro não tenha seu direito respeitado é penalizada pela agência e a gente vai estar em cima disso. Entre as solicitações das empresas aéreas, as rotas entre as cidades-sedes que tiveram o maior número de pedidos de voos foram em primeiro lugar o trecho Brasília-Guarulhos, logo em seguida vem Fortaleza-Guarulhos e em terceiro Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Campinas, em São Paulo. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. Boa noite. Bom, e falando em Copa do Mundo, representantes do governo e do setor hoteleiro se reuniram hoje no Rio de Janeiro para discutir os preços cobrados pelos hotéis durante os grandes eventos aqui no Brasil. O objetivo é evitar abusos, comparando preços a partir de categorias de hotéis como três ou quatro estrelas, para conferir se não há abusos nas tarifas. O Ministério da Justiça já notificou empresas e entidades do setor hoteleiro para que apresentem as tarifas praticadas em períodos de alta temporada. Outras reuniões foram agendadas para os próximos dias nas cidades que vão sediar os Jogos da Copa de 2014. Janeiro é o mês da organização para muita gente e a tentação é grande para jogar fora alguns documentos, inclusive comprovantes de pagamento. Mas você sabe quanto tempo deve guardar os recibos? Veja na reportagem de Carolina Becker. No começo do ano, é comum que as pessoas façam uma faxina nas contas pagas para diminuir a quantidade de papéis guardados em casa e organizar os novos recibos e boletos. Mas o que alguns consumidores não sabem é que os comprovantes de quitação de contas têm um tempo específico para ficarem conservados. Geralmente, no mínimo, dois anos que eu fico guardando todo tipo de recibo. Desde quando eu decidi guardar, está todos lá, não tirei não. Assim, não determinei um tempo não, está lá guardado. Costumo guardar bastante tempo, mais de um ano. Por que você faz isso? Para depois ver o quanto que eu gastei, o quanto que eu estou consumindo no ano. A funcionária pública, Rosália, mantém um arquivo com recibos e boletos há 10 anos. Contas de água, luz, telefone, celular, mensalidades de faculdade, despesas do carro. Em cada boleto, eu vou botando o recibo, vou guardando na pasta. Se a gente precisar comprovar algum imposto, alguma coisa, eu tenho que comprovar direitinho. É um controle meu mesmo. Uma alternativa que pode reduzir a pilha de documentos é o recibo anual de quitação de débitos, que deve ser emitido pelas prestadoras de serviços públicos e privados, conforme determina a lei. A declaração é um direito do consumidor e uma obrigação das prestadoras de serviços. O documento deve ser emitido independente de solicitação. Você paga mensalmente a conta de energia elétrica. Até maio do mês subsequente, do ano subsequente, ou seja, do ano agora de 2014, a prestadora de energia elétrica deverá encaminhar para a casa do consumidor, ou no mesmo documento de cobrança, ou em documento apartado, a declaração de quitação anual de débito. De acordo com a lei, recibos de pagamentos de impostos, por exemplo, devem ser mantidos por cinco anos. Segundo a coordenadora, guardar os recibos é uma forma do consumidor controlar suas despesas e se resguardar de possíveis cobranças indevidas ou duplicadas. O prazo para a cobrança dessas dívidas geralmente gira em torno entre três a cinco anos. Por isso que a gente recomenda que eles guardem os recibos durante esse período. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.